Mais uma filmagem, agora são 5 e 11 da manhã, eu tô aqui no posto onde eu trabalho Eu fico sentado aqui quando não tem nada pra fazer, aqui é o caixa Tudo a gente tecla aqui na tela do computador, tudo que a gente quer, aqui estão todas as bombas de gasolina Então se você quiser colocar alguma bomba, você vem aqui, tecla, que dá o mostrativo de quanto de dinheiro Quantos galões, o preço e qual tipo de gasolina Aqui eu atendo a noite, fechadinho por essa gavetinha aqui, aí o cliente põe o negócio aqui, abre lá do outro lado Você coloca as coisas aqui embaixo, volta com o dinheiro pra cá Aqui as famosas raspadinhas americanas